Olá, internauta! Hoje é sexta-feira, dia de flagra, a gente começa no Timão, onde Martínez, Jorge Henrique e Douglas mostraram estar com a pontaria afiada. Olha só! E ainda no Corinthians, quem reapareceu foi o famoso Gavião. Desta vez, ele roubou uma atadura do goleiro Danilo Fernandes. Olha só! E ainda no Corinthians! No Flamengo, o técnico Dorival Júnior mostrou o que entende na brincadeira de altinha. E ainda no Corinthians! Já no Palmeiras, apesar da fase não ser das melhores, foi o zagueiro Thiago Heleno que mostrou a habilidade. Olha só! Tchau! Já no Tricolor, o meia-ganso foi cornetado por William José ao desperdiçar um gol. E aí Isso aí, internautas. Foi o programa Flágar de hoje. Semana que vem a gente volta com muito mais. Até lá.